Tem talento, tem muito talento e tem fora de série. Aquela pessoa que tem algo que ninguém mais tem. O famoso Pelé no futebol, que aliás virou sinônimo de alguém muito talentoso acima de qualquer comparação. Michael Jordan no basquete, o Ayrton Senna na Fórmula 1, Albert Einstein na física e na música que tem compositores incríveis. Eu sou super fã, por exemplo, de Beethoven, de Verde, já fiz vídeos sobre eles. Mas o Pelé da música é Mozart, com todo respeito aos demais, não tem comparação. O cara viveu há mais de 200 anos e compôs tantas peças inesquecíveis e que até hoje emocionam. É desse cara incrível que eu vou falar hoje, o Wolfgang Amadeus. Wolfgang Amadeus Mozart nasceu em Salzburg, na Áustria, em 27 de janeiro de 1756. Seu pai era Leopoldo, um homem que tinha interesses na música, que tinha publicado um guia de como tocar violino e que sonhava em ter filhos que pudessem ser músicos. Sua mãe era Ana Maria. Era uma família, assim, de classe média, que tiveram sete filhos, mas só dois ultrapassaram a infância, o Wolfgang e a sua irmã Ana Maria. O pai, então, os colocava para treinar e para tocar. A irmã era um pouquinho mais velha, cinco anos. Aos três anos, o Mozart já dedilhava numa espécie de harpa um pouco menor. Aos quatro anos, ele já conseguia tocar pequenas peças. E aos cinco anos de ouvido, ele já compôs uma pequena sinfonia ou um pequeno concerto. Quando Mozart completou seis anos, seu pai decidiu que era hora de mostrá-lo ao mundo. Colocou ele junto com sua irmã e levou os dois para tocar em Munique e depois na corte em Viena. Ele apresentava seu filho como o milagre que Deus fez nascer em Salzburg. E, realmente, a plateia ficava impressionada com aquele menininho de seis anos, tão habilidoso em tocar. O sucesso foi grande e o pai decidiu seguir numa excursão até Paris, Londres e várias outras cidades. Quinze meses depois, eles retornam a Salzburg. Durante a viagem em Londres, Mozart tinha conhecido o filho de Bach, que era um compositor importante, Johann Christian Bach. Influenciado por esse encontro e pelo que ele ouviu, ele compõe suas primeiras sinfonias. Três delas sobreviveram. Aqui um pedacinho de uma delas. Mozart seguiu compondo e tocando. Sempre que era possível, ele se apresentava na Áustria, especialmente. E, com um ouvido e uma capacidade de absorção genial, ele, aos 13 anos, já era capaz de compor ou de tocar em qualquer dos dialetos musicais. Os estilos que existiam na época diferentes, Mozart era capaz, então, de tocar e de compor nesses diferentes estilos que faziam sucesso na época. Em 1769, seu pai decide, então, fazer um tour pela Itália, que era muito importante para a música. Eles vão, então, às principais cidades, Milão, Florença, Verona e também a Roma. E era a Semana Santa. E, na Semana Santa, era tocado para o Papa o Miseré de Alegre. E esta música tinha virado uma espécie de propriedade privada do Papa. Não existiam partituras disponíveis e ela somente era tocada na presença do Papa. Mozart ouviu, pediu uma folha de papel e escreveu de cabeça exatamente a composição. E tocou. O Papa ficou tão impressionado com aquele garoto que era capaz de, de ouvido, copiar uma partitura e tocá-la, que o condecorou com a Ordem da Espora de Ouro, que era uma condecoração muito importante na época. Destacar que, nesse tour, Mozart, em Milão, compôs a sua primeira ópera, Mitrides, baseada no Rei do Ponto, da época, lá dos romanos. Essa ópera fez enorme sucesso e ele, inclusive, regeu as três primeiras apresentações de 22, que era o número de apresentações que costumava haver. Ele tinha 13 anos. Depois do sucesso do tour da Itália, eles retornam para a Áustria. E aí, somente no ano de 1761, ele compôs oito sinfonias. Em 1772, ele retorna a Milão e estreia outra ópera, Lúcius Silla, também passada na época do Império Romano, que foi outro sucesso. Dessa vez, bateu o número de 26 apresentações. Em 73, ele compõe seu primeiro concerto para piano. Ouça que delicadeza! Em 1774, ele é contratado como mestre de concertos em Salzburg. Mas, em 77, ele resolve pedir demissão e fazer uma viagem para Paris com sua mãe, para tocar em Paris, porque Paris era um dos lugares mais prestigiosos da época. Ele e sua mãe chegam em Paris em março. Rapidamente, Mozart já começa a trabalhar. E é lá em Paris que ele vai compor uma das suas sinfonias mais inesquecíveis, a Sinfonia número 31, que inclusive é conhecida como Paris. Nesse período, porém, sua mãe começa a adoecer e acaba falecendo no dia 3 de julho. Ele ainda fica mais um tempo em Paris e retorna para Salzburg, onde volta a compor e a tocar. Em 1780, uma composição que merece destaque. A Sinfonia Concertante para Violino e Viola. Escuta isso. Em 1781, ele se casa com Constança, que vai ser sua esposa até o final da vida. Em 1783, ele volta para Viena e está num período de muito trabalho. Ele chega a tocar 22 concertos em apenas 5 semanas, trabalhando muito, tocando e compondo. Em 1784, ele compõe diversos novos concertos para piano. E aí, ele atinge já um novo patamar, tanto técnico quanto orquestral. Você vê que ele está numa maturidade, embora ainda bastante jovem. É impressionante a qualidade dos concertos que ele faz nesse período. Em 1785, ele compõe três concertos para piano que são memoráveis, que são o 20, o 21 e o 22. Aqui uma explicação, né? Você talvez não seja tão conhecedor. A diferença entre concerto e sinfonia. Concerto é quando tem um instrumento solista. Então, concerto para piano e orquestra. Concerto para violino e viola e orquestra. Aí são dois solistas. A sinfonia, em geral, não tem um solista. É para toda uma orquestra. Mozart produziu vários concertos para piano e orquestra. Todos eles você percebe que é de Mozart, mas cada um tem uma personalidade. Concerto número 20 e 21 e 22, eu recomendo. E até vou deixar o 20 para depois. Vai tocar aqui um pedacinho para vocês do 21. Também em 1785, ele compôs um quinteto para piano e instrumentos de sopro. Que é deslumbrante. O Mozart dizia que era sua obra favorita até aquele momento do que ele mesmo já tinha composto. Um pedacinho para vocês. Mesmo com tanta produção e com tanto trabalho, a situação financeira não era boa. O imperador gostava de óperas no estilo italiano. Então, Mozart decide fazer uma que vai ser a incrível Bodas de Fígaro. Que teve, porém, um resultado apenas razoável na Áustria. Em 1787, num dia assim de chuva, meio entediado, sem nada para fazer, já tinha visto os filmes disponíveis no streaming, ele resolveu compor uma coisa simples, uma pequena música noturna. Que você, com certeza, já ouviu. Eine kleine Nachtmusik. É um ícone. Uma música absolutamente alegre, deliciosa. E que ele deu esse nome modesto. E que todo mundo escuta até hoje. Já foi até tema de comercial, né? Ainda numa situação financeira não tão boa, ele vai trabalhar numa segunda ópera. Dom Giovanni. Em Viena, não estava pegando muito bem essa ideia de um homem com esse perfil. E ele acaba estreando, então, em Praga. E a ópera é um grande sucesso. Mozart vai ficar um período em Praga que também vai ser muito produtivo. Em 1990, ele faz a sua terceira ópera de estilo italiano, sempre pensando no gosto do imperador, Cosifantutti. Mas, depois da quinta apresentação, o imperador morre. E aí, tem que ser interrompido, porque eu luto em todo o país. E acaba que a ópera não tem novas execuções. Em 1791, ele vai compor uma ópera absolutamente magistral. Uma ópera que é tocada até hoje no repertório de qualquer casa de ópera. Uma ópera que você, talvez, nem saiba e já ouviu uma das áreas. E se nunca ouviu nenhuma, tem que ouvir. E aqui eu vou pedir pra tocar pra vocês a área da Rainha da Noite. Escuta isso e vê se não é de arrepiar. A situação financeira que seguia não estando muito boa, a saúde de Mozart também não estava muito boa, mas ele também compõe, nesse ano, o concerto para clarinete em A Maior, que é outra peça maravilhosa. E ele recebe uma carta anônima, com o dinheiro, de uma pessoa que dizia ser seu fã e que pede que ele componha um requiem. O requiem é uma composição para o funeral de alguém. Em geral, encomendados por reis, rainhas importantes. Mesmo sem saber quem tinha encomendado, Mozart decide assumir esse desafio. E vai trabalhar incessantemente nessa composição. Mas a doença vai piorando, seu estado de saúde se deteriora e ele acaba falecendo no dia 5 de dezembro. O requiem ficou incompleto, mas é uma das obras mais magistrais de Mozart. Escuta esse pedacinho de um trecho do requiem chamado Lacrimosa. Após a morte de Mozart, sua esposa, que tinha filhos, numa situação financeira ruim, vendeu as partituras de Mozart para um editor. Em 1798 já saía uma primeira biografia de Mozart e depois vão ser inúmeras as biografias. Com o passar do tempo, Mozart vai recuperando e aumentando o seu prestígio. A obra de Mozart vai sendo tocada. Várias editoras vão publicar partituras a partir do século XIX, então, com muita frequência. O que é espantoso é que um cara que viveu esse pouco período tivesse capacidade e criatividade de produzir tanto. É difícil dizer o que é mais impressionante em Mozart. A capacidade de produção, a qualidade da produção, a genialidade, a amplitude. Acho que Mozart deve ter sido o único compositor, se não foi o único, é dos poucos, que compôs peças, concertos para piano e orquestra, para violino e orquestra, até aí todo mundo fazia. Mas ele compôs até concertos para harpa e orquestra. Ele compôs mais de 40 sinfonias, compôs quartetos, quintetos, sonatas, enfim. Uma produção que ultrapassa 600 obras registradas e que muitas delas são imortais. Viveu poucos anos e tinha essa riqueza e capacidade musical. É difícil dizer qual é a favorita ou qual não é a favorita. Aqui, agora, nós vamos tocar para vocês alguns trechos curtos de algumas das músicas que você provavelmente já ouviu e não sabia que era de Mozart, ou ouviu sabendo, mas que a gente vai voltar para dar vontade de assistir mais. O concerto de violino número 3 O concerto de arpa e flauta K299 O concerto para oboé 314 A sinfonia 39 A sinfonia Júpiter Uma composição deliciosa, daquelas que também num dia sem nada para fazer Ala Turca É difícil escolher uma, mas eu deixei essa para o final porque talvez se tivesse que escolher uma assim, torturada, eu escolheria o concerto número 21 para piano e orquestra que, na verdade, é piano e violoncelo e orquestra Dois instrumentos diferentes fazendo solo Escuta esse começo e me fala se não é fora de zero Então, genial ou não? Mozart morreu há 231 anos 231 anos E suas músicas continuam emocionando, tocando e encantando Várias dessas você já tinha ouvido Várias dessas tocam em filmes, em comerciais Inclusive, o concerto número 21 é muito conhecido como o concerto de ouvir a Madigan Foi um filme sueco onde essa música tocava O filme fez muito sucesso nos anos 60 E aí ficou conhecida com esse nome O filme hoje não é mais conhecido Mas a música permanece E a outra coisa incrível de Mozart é que, além da qualidade dessa diversidade que ele era capaz de produzir É uma música que não requer conhecimentos prévios Você não tem que ser especialista Ter aprendido música Experimenta tocar ala turca Ou uma pequena música da noite Ou concerto 21 Qualquer dessas músicas para uma criança Ela vai ficar encantada Não requer conhecimento prévio É para todo mundo Eu acho genial um artista que consegue reunir Genialidade com compreensão E essa capacidade de diálogo com tanta gente Wolfgang Amadeus Mozart O Pelé da Música Gênio, gênio, gênio E aí E aí